Esse vídeo do Saúde da Mulher com doutora Laura Lúcia tem o título A Tabelinha da Minha Mãe Falhou! Oi, 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 gente querida do meu canal, saudações! Eu sou Laura Lúcia, ginecologista e obstetra e moro em Foz do Iguaçu, no Paraná. Mas esse vídeo é de Curitiba, ô cidade gostosa, adoro passear aqui. Olha, toda quinta-feira tem vídeo novo, se inscreve no canal, obrigada pelos likes que vocês me dão, mesmo sem eu pedir. E tem mais conteúdo esperando vocês nos meus Instagrams. No vídeo passado eu aproveitei a oportunidade, visitando minha mãe, de fazer algumas perguntas pra ela sobre o universo da mulher na época dela, né? Hoje, aos 85 anos, eu tenho muito orgulho da minha mãe ser assim tão lúcida, então eu adoro conversar essas coisas com ela e quis dividir com vocês. Não assistiu o vídeo passado? Não acredito! Pega aqui ou aqui, ó, vai aparecer o link pra vocês assistirem nosso bate-papo no vídeo passado. E no finalzinho, quem assistiu viu que a gente ficou de contar a história do morcego, né? Então tá. Mãe, conta a história do morcego pras minhas inscritas. Então, minhas queridas, eu tô chamando de querida, já tô bem íntima das suas pacientes. Nessas alturas a gente morava em Enoy Mendes, uma cidadezinha do Sul de Finas. Maravilhosa! Parece um presépio de tão lindo que é. E eu trabalhava lá de manhã e à noite. Minha mãe é professora, ela dava aula de manhã e já tinha quatro filhos. É, e aí à noite era Mobral, naquela época do Mobral, né? É, eu te amo, o meu Brasil, aquele tempo. É, era movimento de alfabetização dos adultos. É. Movimento brasileiro de alfabetização dos adultos. Então, era maravilhoso, porque eram os meninos que trabalhavam na roça. Era um ambiente, assim, de grande energia pela dedicação dos meninos, né? Que trabalhavam de idade, muitos de mais idade, que trabalhavam de dia e estudavam de noite. Então, eu tinha o maior carinho com esse grupo. E era uma escola antiga, né? Maravilhosa, tradicional da cidade. Tinha aqueles janelões, né? E, então, a gente deixava tudo aberto, né? Claro, porque eu já sou muito engalorada pela corpa natureira. Tudo é, não tem nada. Tem que ter muito ar. E aí, uma bela noite, me entra um morcego na sala de aula, minha gente. Foi um pavor, porque é um bicho enorme, imenso, com aquela asa nojenta. Desculpa. A minha mãe é a pessoa mais medrosa de todos os bichos. Para o formigo, ela já grita. Gente, eu entrei debaixo da mesa da professora e os alunos davam bolsada, livrada naquele bendito, daquele bicho. O bicho não saía, eu fui ficando nervosa, nervosa, nervosa. Eu saí da sala, aí ficou aquele barulhão na escola, entrou o diretor, enfim, não sei o que, contaram o que se tá de morcego. Você dizia que atrapalhou minha aula, foi um horror. Bom, a partir daí, nós estávamos bonitinhos, eu e meu marido seguindo uma tabelinha, ele sempre muito colaborador. Então, era meu pai que controlava a tabelinha, porque minha mãe tem quatro filhos dando aula de manhã, de tarde, de noite. Dona de casa, mãe, esposa, olhando o dever de filho. Então, meu pai que controlava a tabelinha, porque vocês viram que ela passou muito mal tomando a pílula, né? Então, ele sabia o dia que podia e o dia que não podia. Até que surgiu um morcego, deixou minha mãe nervosa e, cá estou eu, a tabelinha da minha mãe falhou, graças ao morcego. Olha o morcego. Eu agradeço tanto esse mundo, vocês não estão entendendo. Desregulou tudo do tamanho, eles acham, ela e meu pai, né? Acham que foi o morcego. Pois bem, mãe, agora eu vou recordar uma coisa que eu se lembro. Mas não pode chorar. Ai, meu pai, por favor. Eu, quando fiz 21 anos, eu já estava no quarto ano de medicina, né? Acho que é. É. E eu morava em Itajubá, em Minas, e meu pai e minha mãe moravam aqui, nesse apartamento em Curitiba. E o meu pai me escreveu uma carta no meu aniversário, dizendo que eu já estava completando a maior idade, maior idade, que eu já era uma mulher responsável, que ele tinha muito orgulho de mim, contando coisas assim, muito carinhosas. É, coisas da minha criação, né? Uma carta do meu pai, meu pai tinha uma letra linda e no final ele colocou assim, filha, ah, eu também não posso chorar. Filha, hoje eu agradeço aquele morcego, dureza, né, mãe? Aquele morcego que entrou na sala de aula da tua mãe. Porque, pensa um casal com quatro filhos, na década de 70, minha mãe professora, meu pai bancário, eles não queriam mais ter filhos, né? E aí veio eu. Ah, e outro detalhe, não tinha ultrassom, e se tinha, minha mãe não teve oportunidade de fazer ultrassom em 1972, 73. E aí ela achava que eu era menino. Eu já tinha tido três meninos, tá? Minha irmã, menino, 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 claro que era menino. Então eu era Maurício. Aí minha mãe, ai, Maurício, mexe pra cá, Maurício, mexe pra lá. E ela fez uma, uma, a decoração do quartinho do bebê com a turma da Mônica. Aí tudo bem, né? Não tinha problema que podia ser menino, menina. E aí o médico fala, é menina, quando eu nasci. Aí, imagina, é raro, é meu pai e minha mãe, é raro. Então, gente, essa coisa tão masculina que eu tenho... Nada, 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 não. Aí veio eu, né, gente? Então essa aí que é a história do morcego que eu queria contar pra vocês, da tabelinha da minha mãe. Então a gente a chama de Laluzinha. Laluzinha, é Laura Lúcia, Lalu. Porque ela é Laura também, né? Pra poder diferenciar, em casa eu sou Lalu. Ó, mãe, tô contando todos os meus segredos no canal. Mas com segredos tão positivos, maravilhosos, né? Olha. Que você é motivo de orgulho pra toda a família. Não só pra mim, como os teus irmãos, mas teus tios, toda a família. Te quer muito, muito bem, te admira demais. Você sabe disso. Nossa, eu sou muito, muito feliz e muito sortuda de ter nascido nessa família. Gente, obrigada por vocês terem assistido a minha história. Cuidado com a tabelinha. Vai que entra um morcego por aí, né? Já sabe, ó, o que que acontece. E no próximo vídeo, eu tenho muito assunto pra falar com a minha mãe. Nós vamos contar sobre como foi a primeira vez que ela usou calça. Mulheres não podiam usar calça. E a minha mãe é dessa época, eu adoro essa história. Beijo, obrigada. Sobe coração nessa tela pra vocês. Estou esperando vocês nos meus Instagrams. E não fiquem com erros de gravação, porque não teve. Não acredito. Na hora de fazer, de organizar, tudo vai aparecer muito bem. Não vai mesmo, amor. Até semana que vem. Obrigada por tudo. Passei confiar em mim, filha. Eu te amo, mãe. Obrigada. Eu nunca esperava passar por uma situação assim tão maravilhosa, tá? Tão útil na minha vida, que vim completando o meu currículo, né? Já passei por tantos. Essa tava faltando pro meu currículo. Vou te contar. Valeu. Obrigada, filha. Tchau, tchau.